Projetos que o Unis disponibiliza para os alunos, cara, perfeito. Acho que a inserção no mercado de trabalho foi fantástica. Tendo em vista o NAP, após a minha entrada aqui no Unis e as oportunidades como o NAP, eu pude trabalhar em um escritório, um dos maiores do sul de Minas. E a minha ascensão se deu, eu até virei coordenador de um departamento fiscal no escritório. Isso é fantástico, cara. Uma das coisas mais bacanas no Unis é a tecnologia. A maneira como as aulas se dão, mesmo a distância, quanto presencial, bate-papo aberto com os professores, a coordenação do curso estar perto dos alunos, querendo entender e sentindo as dores dos alunos para poder melhorar de alguma forma, realmente é o que está acontecendo. Está melhorando para caramba.